Dois exercícios que te ensinam a melhorar suas ereções e a fazer você segurar sua ejaculação por muito mais tempo combatendo a ejaculação precoce e fazendo com que você não goze rápido Quer aprender os dois exercícios? Então se liga nesse vídeo aí porque eu vou te ensinar agora Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Professor Will aqui falando, é um prazer ter você aqui E se você ainda não me conhece, sou especialista em sexualidade ajudo homens aí na sua vida sexual E se você ainda não é inscrito no canal, aperte esse botão vermelho aqui se inscreva, ative o sininho para que você receba a notificação toda vez que eu fizer um vídeo novo dê um gostei nesse vídeo aí para ajudar, dar essa moral para o canal Vamos bater mil likes, vamos lá, vamos fazer essa metazinha aí de mil likes para o YouTube dar uma agitada nesse vídeo Vamos lá então, vou te ensinar dois exercícios para que você consiga melhorar suas ereções ter mais potência e consiga retardar sua ejaculação demorar para gozar, tá? Você pode conseguir aí controlar através do seu cérebro para que você não goze rápido Beleza? Primeiro exercício é o exercício de pressão ou exercício de aperto O que que você vai fazer? Na hora que você estiver metendo lá na sua cremosa ó, dando aquela espichada no lagarto ó, que maravilha tá quase revirando os olhos, meu irmão quando você sentir que você vai gozar e você precisa aprender a descobrir quando você vai gozar tem homem que não consegue saber que vai gozar é mole um negócio desse o cara tá ali ó no vulco, 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 vulco goza e não sabia que ia gozar você tem que aprender a saber que você vai gozar ó, na hora que a tempestade começar a vir, meu irmão que o céu começar a ficar escuro é porque vai vir chuva, ó começou a sentir que vai gozar, filho tira, tira e ó aperta você pode fazer de duas formas ou apertar a base travar é que nem uma mangueira, meu irmão se apertou não passa água aqui se você apertar a vontade de gozar passa e o esperma volta ele não vem você pode apertar na base ou apertar na cabeça a cabeça você pode colocar a mão aqui assim ó envolvendo e dá pressão aqui assim ó empurra empurra e aperta agora não é pra você torcer o pescoço não que você não tá matando galinha tá, isso aqui não é pra matar galinha não é só pra apertar um pouquinho dar uma leve pressão enquanto você sentir que dá pra ir mais um pouquinho você aperta que é pra passar a vontade tá teve um aluno meu que falou assim Will, eu empurro aqui ainda perto da garguela o palhaço beleza contanto que você não estrangule o bichinho que você vai precisar usar outras vezes então ó mete a mão aqui empurra um pouquinho e ou aperta a sua base ó não esquece da respiração aperta segura um pouquinho até pra dar uma controlada na ansiedade outro detalhe a mulher ela não vai ficar com as pernas abertas olhando você fazendo meditação aí não vai então ó enquanto você tirou tá apertando aqui pra vontade de passar a outra mãozinha fi ó trabalhando ó fucu 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 ó ó estreladinha mão trabalhando meu filho mão trabalhando que é pra ela não sair do clima tá bom aperta aqui segura e a outra mãozinha trabalhando nela pra ela não sair do clima ó metendo o dedinho passando primeiro exercício o segundo ó fazendo isso aqui você já resolve ali naquele momento tá você resolve naquele momento você vê a vontade você faz de novo de novo até que ela goze pra que você goze em seguida o segundo exercício é tanto pra retardar a ejaculação quanto pra melhorar a sua ereção o que que você vai fazer no momento que você estiver tranquilo vai ao banheiro pode ser no momento que você vai tomar banho ou escolha isso três vezes ao dia de preferência uma de manhã cedo outra ali por volta do meio dia outra final da tarde você vai contrair a sua musculatura da região pélvica o que que é contrair é teoricamente que é apertar e como que eu faço isso tem duas formas assim bem simples né de te ajudar e a entender uma é quando você vai fazer xixi que você tá fazendo xixi sabe quando você prende o xixi que você dá aquela apertada que o pintiga faz assim e o anel trava então essa contração pra ser perfeita é exatamente quando o seu o seu pintinho mexe e quando o seu butuin aperta então é teoricamente que apertar o butuin é isso mesmo que você tá fazendo agora eu tô ligado que você fez aí agora você deu uma apertadinha deu uma trancada no butuin quando você aperta o butuin o anus o seu pênis dá uma balançada e a sua musculatura da região pélvica ela é estimulada ela é contraída então é isso que você vai fazer você vai dar essa contraída por 30 vezes é muito? 30 vezes vamos lá ó respira inspira né respira inspira de novo e aí vai ó aperta aí ó 1 2 dá essa contração aqui embaixo ó apertando o butuin balançando o pintinho no final das 30 você vai até ter uma leve ereção por quê? porque você estimulou a região pélvica e gerou um fluxo sanguíneo por seu pênis faça isso 30 vezes conte até 10 e faça mais 30 conte até 10 e faça mais 30 repita novamente o primeiro exercício e depois faça isso faça isso todos os dias e você vai ver que vai dar uma ajudada muito grande você vai melhorar muito no que diz respeito a ejaculação precoce você vai conseguir controlar mais a ejaculação e vai melhorar muito no que diz respeito a ereção óbvio isso aqui não vai fazer com que você fique curado pro resto da vida é um paliativo que vai te ajudar ali na hora tá? você quer resolver esse problema de ejaculação precoce de uma vez por todas então ó pra esse vídeo não ficar grande vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo com o vídeo ensinando passo a passo como você fazer os principais exercícios pra acabarem com a ejaculação precoce pra você gozar na hora que você quiser e ter ações muito mais fortes e duradouras tá? você quer aprender? quer se livrar da ejaculação precoce? quer parar de gozar rápido? você quer mesmo? então corre lá vai lá nesse link que tá na descrição assista o vídeo e aprenda passo a passo como ficar livre da ejaculação precoce de uma vez por todas tá certo? espero que eu tenha ajudado de alguma forma faça esses dois exercícios e tenho certeza que vai te ajudar muito fique com Deus e até o próximo vídeo